Então quem não tem o meu e-book, baixa lá no fernandaiamal.com.br Tem um e-book lá pra você baixar com as receitas do iogurte desmoldante, do bolo de iogurte, do bolo mesclado. Tem bastante dica legal lá. E aí o que que acontece? Esse bolo base de iogurte, ele precisa de tempo pra crescer, obviamente no forno, né? E o que que acontece? Acresce, ele rende, ele cresce absurdamente. Quando você coloca na forma, você fala, hum, esse bolo não vai crescer. E ele simplesmente, ele mais que dobra o tamanho dele, tá? Mas, se o seu forno estiver muito quente e se você deixar muito tempo no forno, o que que vai acontecer? Se ele estiver muito quente, ele não vai ter tanto tempo, vai ter tempo necessário pra ele crescer, nivelar e começar a assar. E se ele tiver, e se ficar muito tempo no forno, ele vai subir e depois ele vai desidratar. Toma cuidado pra você não demorar demais pra mesclar esse bolo. Porque o fermento já começa a agir. Então, tem que ser, como é o mesclado, que você separa metade da massa, né? E mistura o chocolate. Então, você vai tá manipulando aquela massa ali. Então, cuidado pra você não mexer demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.